Um prêmio vai reconhecer boas práticas de coleta seletiva em todo o país. O objetivo é incentivar o apoio de prefeituras a cooperativas de reciclagem e a inclusão social e econômica dos catadores. Vamos saber mais detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Serão premiadas quatro iniciativas de municípios que se destacam no desenvolvimento de políticas públicas junto aos catadores. As inscrições já estão abertas e a entrega do prêmio vai ser em dezembro, em São Paulo, na cerimônia de honra da presidenta Dilma Rousseff com os catadores de materiais recicláveis e a população de rua. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Paulo Maldos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Explica pra gente um pouco mais sobre essa premiação. Quais são os objetivos e que tipo de projetos devem ser inscritos? Boa noite. Bom, os objetivos são de dar mais visibilidade, de incentivar, de disseminar boas práticas na inclusão social dos catadores e suas cooperativas no país. Então, é um prêmio que, a partir da disseminação dessas boas práticas, a gente pretende aprofundar cada vez mais que a coleta de material reciclável no Brasil inclua. O principal protagonista desse processo são as cooperativas, as comunidades de catadores. Então, a gente entende como uma forma de incentivar o debate, incentivar a exposição de boas práticas, que elas sejam exemplo para o país todo. Quem pode se inscrever? Como e até quando fazer a inscrição? Bom, são prefeituras, são municípios que podem se inscrever a partir de amanhã. Vai estar publicado no edital e podem haver inscrições até 25 de outubro desse ano. Quais são os prêmios para os vencedores? Bom, os prêmios serão viagens para a Europa, para se conhecer boas práticas que são muito desenvolvidas na Europa. Tem vários países que foram bastante, avançaram bastante nessa organização dos catadores, em práticas sustentáveis, a inclusão econômica dessas populações. E, então, serão premiadas as boas práticas e seus representantes. Então, gestores e catadores mesmos poderão ganhar o prêmio e ir para a Europa para conhecer práticas desenvolvidas lá e fazer intercâmbio de boas práticas. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações sobre a premiação no site da Secretaria-Geral da Presidência da República.